Atenção, comunicado urgente do INSS. Vou pedir para vocês me acompanharem aqui nesse vídeo, mas por favor, não se esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando esse comunicado nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, se ainda não fomos apresentados. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje, 16 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro das principais notícias e informações e também fica por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui para ajudar as pessoas que acompanham o canal todos os dias. Acontece que o INSS emitiu um comunicado nessa terça-feira, hoje, 16 de março de 2021, assegurando a realização dos atendimentos já agendados para serviços de perícia médica e para os pedidos de auxílio-doença e benefício de prestação continuado, o BPC Loas. O órgão garantiu que será possível realizar os atendimentos de segurados que solicitaram a consulta ao órgão previamente, mesmo em cidades que estejam em lockdown. Então, portanto, o INSS garantiu a todos os segurados que fizeram o agendamento prévio dos seus atendimentos, garantiu o atendimento, seja de perícia médica ou assistência social, mesmo nas cidades que estejam em lockdown. Os atendimentos em questão fazem parte dos serviços ofertados pelo INSS que seguem sendo realizados presencialmente em todo o Brasil. Então, portanto, os dois únicos serviços garantidos nesse momento, é lógico que você tem que agendar primeiro, não adianta ir até uma agência do INSS, agendamento de perícias médicas e atendimento socioeconômico, avaliação social da assistente social para receber o BPC Loas, tanto para idosos quanto para deficientes. Esses dois serviços, avaliação social e perícia médica, continuam sendo realizados pelo INSS, mesmo em cidades que estejam em lockdown. O INSS pondera, porém, que caso você que fez o pedido não consiga comparecer no dia ou opte por reagendar o atendimento, é necessário entrar em contato pelo número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS para desmarcar o atendimento. Então, o INSS está pedindo, está orientando que se você escolher não realizar a sua perícia médica, porque nós estamos em meio a uma pandemia, ou se você não puder comparecer, quiser reagendar ou cancelar esse atendimento, é necessário que você entre em contato pelo telefone 135, o atendimento telefônico do INSS, ou pelo aplicativo ou site Meu INSS, para você poder desmarcar esse atendimento que já foi agendado ou poder remarcar esse atendimento. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que outras pessoas possam chegar a ver essa informação. E, é claro, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Muitas pessoas já vieram aqui aos comentários do canal, uma vez que as suas cidades estão, nesse momento, com a maioria dos estabelecimentos fechados devido à pandemia, e tem dúvidas se haverá ou não o atendimento que já foi agendado. Então, portanto, vai continuar o agendamento, vai continuar o atendimento apenas para esses dois serviços, perícia médica e avaliação social do BPC. Com relação aos agendamentos feitos para outros serviços, que eu vou falar para vocês agora, vocês devem estar acompanhando pelo aplicativo do INSS disponível para celular ou ligando na central telefônica de número 135. Quais são esses serviços? Com relação aos serviços de reabilitação profissional, justificativa administrativa, monitoramento operacional de benefício e cumprimento de exigência, esses devem ser acompanhados, portanto, por você interessado por meio do aplicativo de celular Meu INSS ou site Meu INSS, ou se você tem dificuldade de lidar com aplicativos, internet, ligue para o número 135. A recomendação para tais casos é que o atendimento seja remarcado. Então, se você tinha um atendimento marcado para um desses serviços, deve entrar em contato urgente com o INSS para remarcar. Nas situações em que os documentos previamente pedidos pelo INSS não tenham sido ainda reunidos por você, como, por exemplo, em relação ao cumprimento de exigência, liga lá no INSS para ver como você deve remarcar. Também tem uma sugestão aqui com relação àqueles que possuem já os documentos pedidos pelo INSS. Então, portanto, você tem os documentos em mão, a documentação exigida de acordo com o pedido de atendimento. O aplicativo Meu INSS ou site Meu INSS vai fornecer instruções de como digitalizar essa papelada e submetê-la para a análise do INSS por meio da opção exigência expressa, que vai autorizar o envio de cópia simples dos seus documentos, podendo ser fotos ou versões em PDF dos mesmos, para a conclusão da solicitação do pedido do segurado. Eu vou explicar. A exigência do INSS, quando você faz um pedido no INSS e falta algum documento para que o INSS dê uma resposta, se você vai ter direito ou não, você deve completar essa documentação. Como os postos do INSS estão fechados nesse momento, atendendo apenas dois tipos de serviço, as perícias e o BPC Loas, avaliação social, você que esteja em exigência pode enviar a sua documentação pela internet, através do site ou aplicativo Meu INSS, tirando uma fotografia pelo celular da sua documentação, uma cópia simples, ou usando o computador para enviar outras versões, como o PDF. Lá dentro do site ou aplicativo Meu INSS tem todas as instruções. Você vai entrar no site ou aplicativo Meu INSS e vai procurar por exigência expressa. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários para que nós possamos realizar aqui mais pesquisas e trazer vídeos para vocês tentando ajudar. Deixe o seu comentário. Para aqueles interessados nos esclarecimentos de dúvidas, consultas, requerimentos, pedidos de novos benefícios, o INSS lembra que os canais virtuais estão sendo unidos, meios de atendimento, para que esses casos, em virtude da gravidade, da crise sanitária gerada na pandemia aqui do Brasil, você possa ser atendido, portanto, pelo telefone 135 ou pela internet, através do site ou no seu aplicativo de celular Meu INSS. Novos pedidos, novas solicitações de processos com o INSS podem ser feitos, portanto, por meio do aplicativo de celular Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br ou ainda mais pelo telefone 135 sem a necessidade de você sair de casa. Houve também o anúncio de uma mudança a respeito da prova de vida que voltaria a ser exigida a partir de maio de 2021. Então, as pessoas podem realizar a prova de vida nas agências bancárias sem correria. Não vai ser mais exigida a prova de vida a partir de maio de 2021. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo, vou pesquisar aqui e trazer para vocês essas informações. Mudou tudo de novo. Afinal de contas, não tem como exigir, ainda mais do grupo de risco, as pessoas aposentadas, pensionistas, as pessoas doentes que recebem benefício do INSS de estarem agora se deslocando para gerar ali aglomerações. Então, é um momento bem arriscado e perigoso. Procure fazer tudo de casa. Não se preocupe. Não vai ser mais exigido a partir de maio de 2021 a prova de vida do INSS. Daqui a pouco eu trago mais informações para vocês. Isso foi publicado agora, hoje no dia 16 de março de 2021. Aqui o canal, a nossa orientação, o nosso compromisso é manter vocês informados. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações que eu estou correndo aqui atrás das informações para trazer para vocês. Forte abraço a todos. Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira. e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Só vou pedir para você participar, deixar os seus comentários para eu poder continuar ajudando vocês com as informações. Essa matéria aqui, vou buscar alguma matéria que fala sobre esse atendimento do INSS. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder ler e compartilhar com as outras pessoas, saber a origem dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês a respeito desse comunicado que foi feito pelo INSS no dia de hoje. Forte abraço, meu muito obrigado pela sua participação. Até o próximo vídeo.